Música Show de Buela, quarta-feira, gravando. Pergunta aquele bagulho chato que você queria perguntar agora, né? Sobre a Arábia Saudita, né? Puta merda. Tomemos virada da Arábia Saudita mesmo. Que coisa, hein? Arábia Saudita. E nós não vamos ter problema pra ganhar do México, né? Agora vamos contar uma piada aqui, Messi. A gente vai ganhar essa Copa facinho. A seleção da Argentina veio forte pra esse Mundial, né? Por exemplo, a França ia sofrer com a gente. Obrigado, Messi. Cuidado com o México, hein? Que merda, hein, filho? Tá bom, sim. Tá bom, sim.